Vamos lá, vamos nós, vamos ver aqui a paradinha, vai ter sua bala no pote, Donadinho. Deixa eu baixar aqui a notificação. Vamos lá. Vamos embora. Já que é sua bala no pote. Eu vou aqui com esse danadinho, batalha. Vai falar que agora é mal. Vamos aqui. Chegou o lugar de um bote para descer. 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 Derrubei dois na pancadação Eu sou o Donadinho, papai Não vem não, chama Salve, abraçando Micael, Donadinho, papalégua Bate, olha aí, mais um pezinho de rato Vamos lá, vamos pegar aquele Donadinho, vamos lá Vamos com o calma, garoto Ai, pai Abaça o amigo Júnior, filho dos bancos, zapateiro Ai, filho da vaga, fica aí Fica bom Fica aí pra Prataú, né, a batalha dos deuses Eu tô de brincadeira aqui da pega Ai, derrubei dois da pancada, faz o que, né? Brincadeira Vai rocha, macho velho E aí E aí